É a trapaça ativada, munição infinita, colete e a prova de bala Sua missão de quebrada, aumentando o respeito e minha conta bancária É o bonde dos metralha, nossa gangue de todas as gangue é mais braba Dominei sua área, é só gente de carro roubado com as gata Que tão alucinada, disse que eu sou bandida, ela ficou molhada E eu tô dando risada, contando e fumando enquanto você se mata Paparazzi no flagra, olha eu passando na tela da sua casa É famoso que fala, é famoso que fala É famoso que fala Cordão de ouro brilhoso é o pingente BMW vou equipar, na pista nós tem que ser inteligente Ligaram no meu celular, falando pra mim que o plano era quente A missão do GTA, vamos que vamos, tá tudo no pente Hoje nós vamos contar, fuga nos policia, missão quase com crueda Três estrelas em cima, brilha a pilota que amanhã atira 100% a vida, trapaça na ativa, tem dinheiro pra firmar Magal pegou a mochila, chamou no voo, my nigga Avião tá lá em cima, o plano aqui é ninja Adrenalina inspira, sou satizo na guerra Adrenalina inspira, sou satizo na guerra Adrenalina inspira DJ Russo, pega pro lado na batida 4 estrelas, ele está puto Sobe o vulto no meio do tumulto Putas me chamam na rua Se insinua quando cai a lua Tom querendo saber o meu corre Se atravessar o caminho, tu morre, tu corre Vou dar um pinote, fuga de R1000 Só o caninho, passei tu nem viu Os moleque tá mil, tá a milhão Mais uma nave na cara, ajeita minha mansão Vou trocar de kit, mudar de penteado Anda por aí, dando tiro por todo lado Na terra prometida, sem ninguém do lado Rodar um cromado, que vai até os olhos quando põe do lado 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 Pintindo um trocado Se é o estrelado, polícia drogada Sem nem um centavo, pintindo um trocado Tum, clá, clá, pum Ativei o código que foi pra bum, bum, bum Tum, clá, clá, pum Ativei o código que foi pra bum, bum Se é o estrelado, polícia drogada Sem nem um centavo, pintindo um trocado Se é o estrelado, polícia drogada Sem nem um centavo, pintindo um trocado Tum, clá, clá, pum Ativei o code que foi pra Pum, pum, dum, clá, clá, pum Ativei o code que foi pra Pá, pá Ativei o code que foi pra